Ora boas pessoal, tudo bem? Hoje vai haver um Meet Cosplay, Meet Anisama 2017 O Anisama é um evento que houve sobre uma missão exteriores em 2015 Eu fui, gostei bastante, houve alguns problemas mas em geral eu gostei do evento Só que o ano passado 2016 não houve edição Felizmente este ano voltaram, vai ser num novo espaço Ainda não sei se vou porque é em Março Estou a planear ir para o evento de Islas Jack e Hunter Já estive a trabalhar aqui em umas coisas Estive a fazer umas segundas garras em papel Esta vez em vermelho Para usar em demónios E o Finn Balor, se calhar ainda não sei Ainda não sei se vou usar mas pronto Para o caso de usar, não é? Para o caso tiver que usar para algum demónio ou assim Prontos Depois, para o Hunter Tenho aqui o cartaz que eu disse que ia fazer Desenhei um lápis, as letras E passei com a tinta por cima Infelizmente não tenho de vinta líquida Portanto, tive que usar tinta spray Foi um bocado... Como é que ia dizer? Um bocado... Ya, teve que ser feita a pressa Que era para o pincel não ficar muito coisa, né? Lá está... Tinta de spray Tive que... Tive que sprayar num espaço E depois dar com o pincel E há tipo a mesma coisa Depois estive a dar... Hum... O spray assim mais... Mais de cima Para fazer aqui o efeito Para deixar isto tudo assim vermelho E depois estive a... A meter aqui atrás A corrente com fita adesiva Para suportar a corrente Porque eu estava a pensar fazer com... Com furs Mas... Hum... Eu prefiro não fazer furs Que assim Penso que fica melhor E pronto Isto depois é para usar assim No cosplay do Hunter Prontos É uma sim... É só uma coisa que eu... Que eu decidi fazer Para dar o meu toque ao cosplay Como eu gosto de fazer Depois... Para o Alice Jack Hum... Estou a fazer um rim Hum... Eu... Quero usar assim dentro de um frasco Tipo este Hum... Este frasco... O rim cabe aqui Mas este frasco Queria que fosse um mais... Mais alto Vamos ver se arranjos Consiga arranjar um mais alto Porque isto... Esta ideia que eu tive Foi uma... Fan art que eu vi do Alice Jack Que ele tem tipo um... Uma coisa de... Médico... Pronto... Surgiu... E... Tem um... Assim dentro de um frasco E prontos... Porque não né? Sem para dizer não Há-se uma coisa ao cosplay E depois... Faço um vídeo a mostrar o rim Prontos... Isto é o meu cartão Aqui está o meu cartão O meu de Man in Black Winter Agent Como o tempo está assim... Está assim para o frio né? Vou... Vou fazer uma nova Seguindo de Man in Black Prontos... Com um casco com um casaco mais longo E... Prontos... Hum... Não sei se... Se... Como é que... Vai ser a aderência deste mito Não sei se vai estar lá muitos cosplays Não sei né? Ah... Os cosplays estiveram lá... Vou... Vou fotografar né? Obviamente... Não sei se vou fazer filmagens Eles disseram lá que ia haver desfiltro de cosplay Não sei... Sinceramente não sei... Mas... Prontos... Isto depois logo se vê... Ou... São... Um... É uma da tarde agora... Eu vou para o mito lá para as duas... Estive a tentar lá com umas coisas de manhã... Mas... Prontos... Hum... Se eu vi cá lá... Algum... Alguns cosplays assim né? Eu fotografo e... Se calhar faço filmagens... Ou desfiltro... Não sei como é que vai ser... O tempo também não está assim... Muito bom né? Mas... Prontos... Agora... Vou almoçar... E depois... Vão vestir... E... Ficar no meu modo executivo... Yeah... Portanto... Yeah... Pessoal... Até já... E pronto pessoal... Eu estou aqui no meu vestuário... Burn & Block... Cartão... Tempo... Tempo... Tá... E... Ah... Porcaria... Mas... Prontos... Vamos lá ao mito então... Ora... Boas pessoal... Vim agora do mito do Anisama 2017... Infelizmente... Infelizmente... Não... Fiz... Nenhuma filmagem... Prontos... O tempo... Estava... Muito mau... Choveu... Durante grande parte do mito... E... Estava muito... Muito frio... Portanto... Já... Não deu o mesmo... Para fazer... Nenhuma filmagem... Mas... Tirei algumas fotos... Os cosplayers... Estavam presentes... Eu realmente... Devia ter ido... Devia ter ido... Devia ter ido... De manhã... Só fui à tarde... Devia ter ido... De manhã... Porque... A hora que eu saí... Foi... Quando começou a chover... Mas... Prontos... Hum... Ainda consegui tirar algumas fotos... Aos cosplayers... Prontos... Agora... Vou... Fazer um bocado de divulgação... Do... Anisama... Anisama... É um evento que vai ver... Nos dias... 4 e 5 de Março... Vai ser na escola... Escola secundária... António Arroyo... Um novo espaço... Hum... Vai ter cosplay... Vai ter... TCG... Vai ter... Bancas... Merchandise... Vai ter um concerto... Também... Com um DJ... Prontos... Vai ter... Um pouco de tudo... Prontos... Hum... Ainda não sei se vou poder ir... Né... Até Março... Logo se vê... Espero conseguir ir... O meu plano... É mesmo ir de... Hunter... E Eyeless Jack... Os 2 dias... É um evento de 2 dias... Portanto... Queria ver se consegui ir... Dar elas Jack... E Hunter... Hum... Já tenho... O cartaz feito... Como mostrei... No principio do vídeo... Já está... Acabado... O rim... Está mesmo... Quase... Mas já estou... Só me falta... Pintar... Acabado de pintar... Depois... O frasco... Tem que ver se arranjos... Consigo arranjar um mais alto... Não sei se consigo... Mas... Isso... Logo se vê... Hum... Hum... Agora... O próximo Meet... Vai ser o Cosplay Photoshoot... Dia 25 de Fevereiro... Hum... Espero conseguir marcar presença... Ainda não sei se consigo... Hum... Hum... Acho... Como tinha dito já há algum tempo... Vou de... Winter Joker... Para despachar esse Cosplay... E pá... Porque tá que ainda é... Que tá o tempo frio... Né... Vou de Winter Joker... Hum... Espero conseguir fazer um vídeo de Cosplay... Nesse evento... Vou tirar bastantes fotos... Filmagens... Não sei se consigo... Mas... Sou capaz de conseguir... Sou capaz de conseguir fazer filmagens... Porque... Aquilo também... As fotos também... Eu meto... Poupa essa energia... Aquilo também não gasta... Não deve gastar assim muito... Mas... Não sei... Pá... Eu vou tentar fazer mesmo muito um vídeo de Cosplay... E... Ao mesmo tempo também... Tirar... Fotos aos Cosplayers... Vou ter que se calhar limitar duas por cada Cosplayer... Se quer também fazer as filmagens... Né... Mas pronto... Depois logo se vê... Depois... Hum... Temos o Anisama... Né... Que eu já expliquei... Hum... Depois vai haver... Não sei se vai haver o Springette... Que o Springette... O ano passado fez duas edições... Não sei se vai haver... Outra... Este ano... Em... Abril... Mas... Caso haja... Hum... Não sei ainda o Cosplayers a levar... Se houver... Né... Logo se vê... Depois vai haver... O Anicomics... Em Abril... Também... Hum... Vai ser no Fórum Lisboa... Foi o ano passado... Foi muito bacana... Antigamente era na Biblioteca Orlando Ribeiro... Agora... Vai continuar no Fórum Lisboa... Em... Bom... Se estreou em... Em 2016... Prontos... Hum... 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 Infelizmente o pessoal não teve muita aderência... Né... Portanto vamos lá ver se este ano... Aparecem mais pessoas... Prontos... Depois temos o Ibaranime... Em Mai... Então... Hum... Já tenho o bilhete... Ficou-me 4 euros... Hum... Esse aí... Não sei mesmo 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 o Cosplayers a levar... Não sei mesmo... Não sei... Ainda falta muito... Na altura logo se vê... No Ibaranime... Vou apostar muito mais em vídeo... Do que em fotografia... Porque o ano passado eu terei fotos... Ficaram... Uma porcaria... Porque aquilo lá... Luz... É uma porcaria... É o evento com o pior luz... Ok... É o pior evento... Em termos de luz... Lá a luz é uma porcaria mesmo... Mas... Prontos... Hum... Depois... Do Ibaranime... Não faço a mínima mesmo... O Nihon Sekai... Supostamente vai ver... Outro Nihon Sekai este ano... O ano passado não houve... Era para a verem sempre... Mas foi adiado... Hum... Portanto... Já... Não sei... Quando é que eles vão fazer este ano... Talvez em Setembro... Não sei... Eu ganhei um bilhete no Meet... Delos do ano passado... No desfilo de cosplay... Portanto... Já... Tenho a entrada assegurada... Agora é só mesmo esperar... Pelo... Pelo anunciamento... Da data... E... Se na altura conseguir ir... Prontos... E... Prontos... Pessoal... É tudo... Como já disse... Não tenho filmagens do evento... Portanto... Vou... Deixar... Um... Slideshow... Das Fotostérios Cosplayers... Espero que gostem... Fiquem bem... E... Vemos até... Para a próxima... Do Cosplay Photoshoot... Made in Black... Out... Do Cosplayers... Do Cosplayers... Do Cosplayers... Horace... Do Cosplayers... Do Cosplayers... Podcaso... A적 religião... Talvez Esses… Vemærguer... As coisas... As coisas... Algo... Sim Šis... Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau.